A paz de Deus aí a todos, bem-vindo a minha aulinha. Gente, vamos lá começar aqui a nossa aula de rosas com a ajuda do Papai do Céu, tá bom? Que ele nos guie, pra que vocês aprendam, que ele guie a minha mente, guie as minhas mãos, tá bom? Pra que eu não venha desapontar ninguém, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, gente. Ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, pituar, vou pegar um pituar, e como eu tô trabalhando diretamente, né, na sacaria, essa sacaria é um pouco rústicazinha, então o que é que eu vou fazer pra me auxiliar espalhar a tinta? Eu vou trabalhar com um pouquinho do diluente, ó, diluente para pinta de tecido, tá bom? Vou pegar aqui um pouquinho e vou passar em volta dela, gente. Ó, tô colocando aqui um pouquinho, toca a ponta do pincel no diluente, e eu venho em volta, onde eu vou fazer um leve essumado na nossa rosa, tá vendo? Ó, em volta aqui dela. Certo? Pode ir para o par, se não precisa, tudo de uma vez. Ó, e aí eu já vou pegar aqui, antes que seque, eu já vou pegar um pouquinho do verde kiwi, pode ser verde folha, pode ser um verde bebê, um azulzinho, tá bom? Ó, e eu venho aqui levemente, dando aquela circuladinha, gente, ó, leve, pouca tinta, certo? Ó. Olha que lindo vai ficando, você percebe que isso vai destacando aí o nosso trabalho. E eu continuo aqui, ó, passando o diluente, tá com o mesmo pincel, ele tá um pouquinho sujo, mas, né, já ajuda aqui a espalhar. Ó, pego a esquinha da tinta verde kiwi, e eu já venho, tá, passando aqui com um pouquinho do diluente. Cuidado para não exagerar com esse essumado, tá bom? Não pode exagerar, fica grandão demais. Ó, clarinho, bastante mais diluente, ó, para ficar aqui bem essumadinho, tá bom? E aí a gente finaliza ele aqui, finalizamos ali o essumado, tá certo? Professor, se eu quiser usar mais um tonzinho por cima, gente, você pode, pode pegar aqui, por exemplo, um tom mais escuro que esse do essumado, por exemplo, aqui o Veronese, e ir bem pertinho do pé, porque é uma segunda tinta. Então você vai mais aqui pertinho, ó, tá vendo? Mais nessas partes mais internas, e você pode dar um segundo tom, ó. Se quiser, caso queira, tá, gente? Não é obrigatório, mas caso, você gosta aí de muita mistura de cores, ó, você pode aí pegar outro tom mais forte um pouco que esse, certo? E aí dá esse toque que também fica lindo, né, gente? Um segundo, segundo tom aí, sua pintura. Só não suba ele demais, tá bom? Porque ele é o segundo tom, a segunda sombra, né? Como se fosse um degradê, né, gente? Que eu tô me enrolando aqui. É o degradê, ó. Tá vendo? Feito isso, vou limpar aqui o meu pincel. Limpo aqui o pincel no pano. E você pode, quiser mais limpo, você volta com ele limpo, ó. Só dando mais uma acentuada, tá? Ele tá aqui limpinho, ó. Você volta dando, ó, varrendo, pra que a pintura fique, que o fundo fique mais liso, ó. Pressiona, tá? Pra que una mais, encaixe mais aí, seu degradê de cores. Pronto? Vamos agora para as folhinhas. Para a folhinha, você vai pegar verdinho folha. Verdinho folha, ó. Vou compituar mesmo, porque aqui só é pra encher. Você pode ir com o pincel normal. Não passei diluente, tá, gente? Só o verdinho folha aqui, ó. Folhinha simples. Preencho logo todas aqui. Ó, preenchi logo todas. Você vai pegar uma isquinha do branco. Isquinha, por quê, professor? Você tá falando isquinha. Porque é uma pequena quantidade. Uma isca. Né? Então, eu pego aqui. Uma isquinha, ó. E aí, a gente vem aqui, tá? Essa parte mais de cima. E juntando também, encaixando as cores, né? Ó. Vou compituar mesmo. Você pode compituar menor, tá? Esse é número quatro da Castelo. Você pode compituar menor um pouquinho. Olha aí. E agora, vamos dar acabamento nessa folha. Nessa folha. Pega o pincel número doze também, tá? E aí, a gente vai agora dar acabamento aí nas folhas. Vou pegar, ó. Pinta mais de um lado do pincel. Mais de um ladinho do pincel. E eu venho contornando, ó. Contornando aqui a folha. Tirando o excesso sempre para dentro. Faço isso na folha completa. Tá? Pego aqui no meio, ó. Dou aquela puxadinha. E dou aquela essumadinha aqui, ó. No pezinho dela. Para cima. Então, você pode dar logo o essumado aqui no pé dela, ó. Tá? Aquele aí, leve o essumado. Pega a tinta. Contorna ela. Tá? Olha lá. Tintinha logo no pé, né? Vamos passar logo aqui no pé. Para separar uma da outra. E já, já a gente vai para a nossa rosa, tá, gente? Tá? Tintinha logo no pé. Tintinha logo no pé. Tintinha logo no pé. Ainda pergunta é a tinta. 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 a folhinha simples né gente aquela bonita e eu gosto muito algum dos jeito que eu mais uso é o Pinheiro ó a folhinha do meio joga para cima já vou pegar aqui um pouquinho desse verde ó de um lado do pincel tá vendo ó eu já vou fazer aqueles arabescos tintinha na ponta eu já tô aqui uns toquezinhos ali gente tá ó aquelas pontinha verde que tem no gráfico né no risco de vocês vocês só toca a tinta ó e aperta ó eu pego mais tintinha venho para esse ó eu vou fazer mais alguns aqui né gente ó e para dar mais tamanho né a pintura e coloca aqui algumas folhinhas você vai dar mais volume aí a nossa pintura gente ó só tocou simples uma vez assim gosto de pintura descomplicada para que vocês aprendam né E aí ó ó tô vendo aí depois a gente vai botar uns meus olhos vamos pegar agora o branquinho né E aí vamos ficar só com a rosa ó ó ó branquinho você vai pegar aqui o branco de um lado também do pincel ó ó e fazer isso aí todas as folhinhas ó ó ó ó E aí e esse lado aqui ó como ficou junto um do outro vamos dar um toque também aqui e aqui também porque ficou grudado no outro tá bom E aí vamos pegar aqui e já vamos ó ó E aí você acabamento Com florzinha Cinco pétalazinhas, tá? Ou quatro, eu tô fazendo de quatro pétalas Pode ser cinco também Olha aí, já deu Outra vida, né? Isso Tá vendo, gente? A base As folhas, tudo isso Ajuda a pintura, né? Sobressair, ajuda o nosso trabalho O conjunto todo do trabalho E aí eu vou pegar agora O amarelo O amarelo canário E você coloca Olha aí Que lindo, né? Já ficou bonito Ó, gente Agora vamos Para Ó, vamos pegar aqui E vamos para a rosa Eu vou trabalhar com rosa Mesmo, rosa Certo? Primeiro você vai preencher Gente, risca bem Você vai preencher Essas partes de baixo, ó Tá? Todas essas pétalas Essa, 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 essa Essas aqui, ó Deixa só a boca E o copo Vamos lá Preencher Se quiser usar diluente É ótimo Tá? Você pode passar o diluente aí Vai ajudar bastante Espalhar a tinta Né? Ó Eu vou sem diluente mesmo Mas você pode, como eu disse Você pode usar o diluente Ajudar aí Espalhar a tinta É ótimo Rosa não tem segredo, pessoal Vocês vão aprender muita coisa sobre rosas Vocês vão perceber que não é um bicho de, como diz o ditado, né? Um bicho de sete cabeças, um bicho papão Ó, preenche, deixa o copo, pinta por partes Esquece aquelas outras partes ali Vamos se preocupar primeiro com essas, tá? Ó, pega três cores, né? Aqui a base Eu vou pegar aqui vermelho ciclano Ou vermelho carmin para sombra Que eu vou aplicar agora, tá certo? Vermelho carmin Ou você pode ir com a cor púrpura Que vai ficar também uma belezura, tá bom? Pego aqui, ó, e eu venho em volta do copo Você vai passar em volta do todo o copo Ó Volta do copo E embaixo de cada pétala, gente Não tem segredo, ó Volta do copo todinha até em cima Tá, ó E aí você já vai dando essa essumada Né? Para encaixar aí as cores Eu sempre falo isso Ó Vem encaixando aí as cores E embaixo de cada pétala Tá vendo? Embaixo das pétalas Sempre dando o quê? Essa varrida, né? Ó Pincel aqui eu tô número 12 Tá bom? Pincelzinho número 12 Vem aqui embaixo, né? Por baixo E dá aquela varridinha Retocar mais um pouquinho aqui Se ficar pouca sombra O que é que faz? Retoca, né, gente? Eu gosto dela com bastante sombra Principalmente aqui nessa partezinha do meio Ó E eu vou misturar Dá mais aqui uma limpada, né? Pra ficar bem unido Não ficar marcada A sombra muito marcada Então você varra, né, gente? Criar a marcação Só varrendo Vamos pegar agora Rosa bebê Rosa bebê Para a luz E aí tinta na ponta do pincel Ó Vamos primeiro pra essa E você vem Limpando, ó Rosa bebê Vem limpando aqui Para dentro Ó Contorna, né? Tô seguindo ali o meu contorno E vou limpando Para dentro Vamos puxar aqui a primeira A segunda pétala, ó Seguindo o meu desenho Faço aqui o pezinho dela Tá bom? E a gente vai puxar também, ó Para dentro Se ficou pouca tinta Você coloca mais E vai jogando, ó Para dentro Organiza contorno Ó Vamos lá Puxar aqui essa pétala E jogo para dentro Ó Lindo Fácil E ela vai ficando essa belezura, né, ó Puxar aqui Puxar aqui Joguei Para dentro Vamos lá Contornando Segue o risco Puxei o pezinho Joga Pinta Para dentro Esse pezinho ficou muito grosso, ó Vou dar aqui uma espalhada Fazer ele mais sininho aqui Ó Puxando o risco E jogo Para Dentro Tá vendo? Vou parar a última pétala Ó Olha aí, gente A parte de baixo Já Eliminamos Tá vendo? Agora vamos Para a boca Né? E o copo Já vamos logo Direto em boca E copo Dessa Belezura Ó Pego rosa Novamente Preenchimento Pode preencher aqui tudo Ó Marque bem o seu risco Para não apagar Tá certo? E aí você vem Pré-enchendo Ó Eu gosto de preencher com pitoal, tá gente? Mas Não Ah, professor Posso preencher com pincel? Pode sim Ó Olha aí E agora Sombra Pega aí O seu Eu tô com o carminho Mas vai com o púrpura Tá bom? Ó Com o mesmo pitoal Eu já vou aqui Ó Marca logo essa boca Porque essa boca É a profundidade maior Aqui Da nossa Rosa Então já marquei aqui Já pega aqui No centro dela Ó E eu vou Dando essa Circulada Limpando Ó Limpando aqui A nossa Rosa Tá vendo? Olha que buraco Ficou, né? Pega aqui Uma esquinha Dessa sombra Gente Só uma esquinha Ó E aí você dá aqui também Ó Só uma Esquinha Já passa aqui embaixo E em cima Do seu Né? Desse risquinho Desse tracinho Pronto Feito isso Pego novamente O meu outro pincel Número 12 Vou organizar mais um pouquinho Aqui a sombra ainda Tá? A esquinha na ponta Do pincel Ó E aí você vem Ó Separar aqui As linhas Embaixo das linhas Né? Ó Você vem aqui Embaixo das linhas Fazer mais marcação De sombra Embaixo aqui Das linhas Tá vendo? Ó Já vou separando aqui A orelinha Nesse beiralzinho Com mais sombra Pronto 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 Gente Feito isso Já vamos clarear Pra finalizar Nossa rosa Olha como é simples Né? Tentando explicar Da forma mais Objetiva Possível Direto e objetiva Ó Rosa novamente Beber Que ele é a luz Né? Aqui que vai clarear Nossa rosa Iluminar Ó Ó Olha aí. Venho aqui, gente, ó. Fazer esse tracinho. Pode pegar um pincelzinho bem fininho. Dá pra você ir só esfregando a ponta dele. Tá bom? Pode passar aqui pra cima da pétala. Ó. Esfrega aqui a pontinha. E vamos fazer aqui também esse declive, ó. Um, só tinta na pontinha. Você vem. Tá? E dando aquela esfumadinha. Ó. Pega aqui o branco. Ou, ah, o rosa. E já dá aquela contornadinha ali também no copo, ó. Todo o copo aqui embaixo. Tá vendo? Com um pouquinho do rosa. Olha aí, gente. A nossa rosa. Vou colocar agora pontinhos de branco. Tá? Aí na boca dela. Ó. Esquinha de branco. E tá feito aí a nossa rosa. Gostaram, gente, dessa aula? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.